Bem-vindos novamente ao canal Reaper. E na jogatina de hoje a gente vai trazer o jogo Monster Hunter World. E um breve tutorial de como criar o Oliver Queen, o grande arqueiro verde. Então vamos lá. Lembrando que estamos passando rápido, mas se precisar pode dar pause para ver. Vamos lá. Vamos lá. Oliver Queen. Boa. Aqui é o Amigato. Aqui a gente não vai mexer muito nele. Aquele Amigato que sempre fica acompanhando lá no jogo, pegando os itens, dando uma ajudinha. Como fez o Oliver Queen, o nome do Amigato vai ser Tia Queen, da irmã dele. E é isso aí. Então é isso. Vamos finalizando por aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever, deixar nos comentários o que acharam. E é isso aí. Então fique com a seguinte frase do grande Oliver Queen. Você falhou com esta cidade. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.